Aproximadamente 375 mil pessoas foram afetadas pela cheia deste ano em todo o estado. Na primeira fase da Operação Enchente 2019, 15 municípios que compõem as calhas dos rios Juruá, Uruz e Madeira foram atendidos. Nesta segunda fase, foram enviadas duas balsas com insumos e purificadores de água para municípios das calhas do Alto e Médio Solimões. A capital do estado também será atendida por meio de um termo de cooperação técnica entre governo e prefeitura. Recursos na ordem de 372 mil reais oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, irão beneficiar áreas de risco próximas a igarapés.